Chegou a hora. Agora chegou a hora. Que hora? Vem aqui. Olha bem. Olha bem pra esse telão. Porque você vai ver uma coisa e depois que acabar essa coisa, vai chegar uma outra coisa. E dentro dessa outra coisa, tem uma coisa. O quê? E depois dessa coisa... Bom, enfim. Como eu te falei. A partir de agora, dependendo de você, sua vida vai mudar. Meu Deus, que é assim? A vida vai mudar, gente. É só assistir. Mirela. Ai, Mirela. Como você consegue me deixar assim? Com a voz trêmula e sem jeito, nervoso, para te dizer coisa tão simples que vem do coração. Dizem que só tiramos a sorte grande uma vez na vida. e acredito que eu tirei a minha no momento que te vi pela primeira vez. Ali naquele instante, senti que o futuro me guardava momentos incríveis ao seu lado. Que eu descobriria o verdadeiro sentido do amor. Você é uma mulher tão forte, tão zelosa com todos que ama, tão intensa que entrega tudo de si para mostrar a sua melhor versão. Para muitos, você é apenas uma cantora na mídia. Mas para mim, você é o maior exemplo de independência, de uma mulher decidida que trilha seus passos sozinha. Amor, você sabe que eu não sou muito bom para declarações, né? Mas eu fiz o possível. Espero que você tenha gostado aí do textinho que eu escrevi do fundo do coração para você. e agora vai chegar um presentinho super, hiper, mega especial para você. Só que vai chegar de uma forma um pouco diferente. Olha só. Gente, tô passada. O que será que o Dinho mandou aí dentro, hein? Você viu? Saiu lá da praça onde ele estava e veio até aqui. Posso abrir? Posso pegar? Então, eu vou lá. Ai, gente, que nervoso. Por que será que veio de drone? E o que será que tem aqui dentro? Não sei. Você tem ideia do que o Dinho possa ter enviado assim para você nesse momento da vida de vocês? Lembra que eu falei que a sua vida ia se transformar? Meu Deus do céu, o quê? Vai aqui em calma. Ai, ai, ai. Abre. Gente, que alinhosa linda. Você acha mesmo que ele está fazendo a live? Eu não acredito. Eu não sou muito bom com declarações, com surpresas, mas eu estou aqui primeiro para pedir perdão para você por todas as coisas de errado que eu fiz. De tanto a gente querer acertar as coisas, a gente acaba errando. Tivemos momentos altos, baixos, terminamos uma vez, duas vezes, mas para você ver que para o amor não tem jeito. Aquele dia eu te pedi noivado e hoje eu quero saber se você quer casar comigo. Meu Deus do céu. Cara, eu quero. Vem aqui, levanta. Esperei muito por esse momento, muito mesmo. Então, queria te dizer que eu te amo muito e me perdoa por todas as coisas de ruim que eu fiz. Daqui em diante, eu quero ser uma pessoa totalmente diferente do seu lado e a gente vai casar. Ai, meu Deus do céu. É para não sair mais essa, hein? É para não sair mais. Vida, eu te amo muito. Eu recebo essa aliança com muito amor e carinho. Eu quero ficar sempre com você. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te amo, o quanto eu te defendo, o quanto eu estou com você em todos os momentos da sua vida. Eu vou estar sempre com você, vocês sabem disso, né? Sim. Então, eu quero que a gente seja muito feliz e eu vou estar sempre com você porque você precisar, tá bom? Tá bom. Lembra que eu te falei que hoje ia ser um dia que você nunca mais ia esquecer? Sim. Você acaba de ser pedida em casamento. Muito obrigada por você fazer parte desse momento. É muito especial para mim. Pode ser certeza que eu nunca vou esquecer. A gente sabia desde o começo, desde a hora que eu encontrei o Dinho, antes de você chegar lá no Fit Dance, eu já tinha falado com ele e ele já tinha dito que tudo isso que ele tinha armado, junto com a Stephanie, junto com o nosso programa, era porque no final ele tinha esse desejo e essa vontade de te pedir em casamento e de dizer para o Brasil e para o mundo inteiro que é você sim com quem ele quer ficar velhinho, que é você sim com quem ele quer ter filhos, formar uma família e mostrar esse amor para o Brasil. E ele teve a coragem de fazer isso não só entre quatro paredes, mas agora dividindo o amor de vocês com milhões de pessoas. Exatamente. Então, ó... Ai, eu não acredito. Em breve, se tudo der certo, a gente vai ver esse casamento, tá? Eu faço questão... Com certeza, com cuidado. Eu faço questão de mostrar esse casamento para o Brasil inteiro, tá? Ai, meu Deus. Nossa. Imagina o casamento como seria, o casamento do casal panqueiro. Eita. Quero desejar para vocês saúde, paz, amor, felicidade, que vocês construam uma família linda. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Ambas maravilhosas. Nossa, eu tô... Então, gente, felicidade ao casal. Em breve, se tudo der certo, a gente vai ver o casamento, Vidinho, Mirela, e foi muito legal passar esse dia com vocês. Foi muito legal mostrar e dividir um pouquinho desse amor de vocês aí com o Brasil inteiro. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Gente, vamos aplaudir então, Din e Mirela, porque temos mais um casamento no Hora do Faro. Ei!